tem uma partição ntfs com 600gb de arquivos, será que dá problema usar esse tipo de partição sendo que o resto tudo é xt4? tipo de partição, isso não é um tipo de partição, tá bom? Partição é primária sendo de lógica, isso aí é sistema de arquivos, tá? Que tipo de problema que você vem em mente? E aí um detalhe nessa questão de partição e sistema de arquivos, faça o meu curso e você vai aprender melhor, tá bom? Não esquece, link na descrição desse vídeo aqui. Já usei partição grande com ntfs, volto a repetir, tá bom? Sistema de arquivos, não tive problemas, hoje em dia só xt4, hoje para mim é mais btrfs do que qualquer outro sistema de arquivos. E se quiserem aprender btrfs, veja o meu curso, tem uma hora de aula lá. Já não tem zntfs, xt4, xzfs, para mim é tudo igual, só muda... não, não é não. Tem muito vídeo aqui no meu canal sobre sistema de arquivos, cara. E no meu curso eu mostro isso na prática, as diferenças, tá? As diferenças entre eles.